Boa noite. Boa noite ao presidente. Boa noite ao aniversariante Buchechinha. Boa noite aos colegas. Vamos hoje. A primeira coisa que eu queria informar, viu Jefferson, vai chegar às suas mãos uma carta minha. Eu faço parte do senhor presidente da comissão de saúde, me sentindo impedido de julgar esse documento que foi entregue, por ser médico e me sentir moralmente envolvido na situação. Mas tenho certeza que você e o William ou alguém que vier substituir será capaz de apurar e a gente vai tentar contribuir. Hoje eu trago a minha contribuição. Tudo que eu vou falar aqui hoje foi levantado no departamento pessoal da prefeitura, de horário, e se deve a informações do período de 19 de julho a 18 de agosto, sobre a UPA Central. Hoje, nesse período, trabalharam na UPA 49 médicos, incluindo os duplos vínculos. 48, porque uma médica estava registrada lá, que inclusive foi uma das que pediu demissão à Lucy, ela cumpria as 80 horas no NGA3, como gastroenterologista. Desses 49 médicos, 48, está aqui a relação oficial fornecida pelo departamento pessoal da prefeitura. 34 cumpriram as 80 horas ou mais. Isso aqui é a informação oficial do departamento da prefeitura. Não é falácia, não é vir aqui conversar. Eu tenho nomes, e para qualquer vereador que quiser ver os nomes, está aqui. Quer dizer, se 34 cumpriram as 80 horas, para 48 sobraram 15, para 49. Três desses 15 médicos, por informação da prefeitura, são médicos com contratos antigos, que não exigem as 80 horas. Então, cai para 12. Então, tem médicos que têm contratos antigos, que não constam 80 horas no contrato. Seis. Então, sobraram 12. Desses 12, seis são médicos residentes, que quando entraram na prefeitura, não eram residentes. Aí, prestaram o concurso, passaram, informaram a coordenação dessa limitação, e, segundo eles, eu conversei com alguns deles, pessoalmente, La Pena, a coordenação sabia e falaram que eles tocariam esse serviço enquanto fosse tolerado. Inclusive, por exemplo, um dos médicos que consta na lista que não... É diferente, viu? A gente fala e cita nomes, não é? Um dos médicos que consta na lista que dá 60 horas de plantão, o doutor Eli, também conversei, ele dá esse plantão toda terça. Porque tem um grupo de médicos que dão terça-feira, e a pedido dos colegas que ele iria sair, para não ficar faltando, como tem essa defassagem, tanto que ele deixou claro também a coordenação. A hora que tiver qualquer problema, eu peço demissão. Foi um dos que pediu demissão. Por exemplo, um outro médico desses que consta na lista que não compre, doutor Fábio Porto, ele tem dois vínculos. Um no SAMU e outro na UPAs. Como aqui já foi dito, o SAMU paga mais. Então, ele completa, ele tem que dar 80 horas em cada um, dá 160. Se você for ver lá, no SAMU ele deu 140 horas, na UPA ele deu 20. Como se ele não dá no SAMU, falta médico no SAMU. Então, se ele dá na UPA, falta no SAMU. Então, agora, somando, e por aí é fora. Outro que aparece na lista aqui, é por isso que é importante você conversar com as pessoas antes de se fazer denúncia. Tem um médico aqui na lista que aparece... Não é possível, não é? Não foi alguém que falou que quando fala o resto fica quieto? Vamos lá, viradores. Por favor. Um outro que aparece aqui na lista, que foi chamado de bandido, foi chamado de malpro... que está retirando o dinheiro da população de Araquara, fala o nome. Doutor Alberto Francisco, também está fazendo residência. Aqui na lista ele aparece com 22 horas. Ele vai pedir demissão. Ele tem mais de 200 horas no banco de horas. E há dois meses atrás, a prefeitura proibiu e mandou pagar os bancos de hora. Só que como ele ia pedir demissão, ele pediu para sair às 22 horas e foi aceito pelo departamento pessoal. Para quê? Para ele poder receber as 200 de uma vez. Se não, ele ia dar as 20 horas, ia somar, ia tirar das 200 e poucas horas que ele tem no banco, isso apareceria aqui em 80. Então, apareceu 22 a pedido dele. Aí, somando, nas contas que nós mostramos, tem três médicos que realmente não cumprem, eu não conversei e não sei os argumentos. Isso aqui é oficial, é lista de pagamento da prefeitura, e é a verdade. É o que você vai apurar na sua comissão de saúde. Agora, é interessante, no começo do ano, no começo do ano, teve um BO que saiu na internet, jornal, deu jornal nacional, que em Brasília, no dia do plantão, oito médicos faltaram na passagem do ano. Porque foram fazer prova de residência. E avisaram. Sabe quem foi condenado, o vereador La Pena? O coordenador. porque ele está lá para isso, ele está lá para escolher os médicos, para escalar, para prever. Hoje, se falta uma professora na escola, seu aluno fica sem aula ou vai uma substituta? Tem gente que ganha para fazer isso. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas, até de boa índole, de boa condição, recebem informações, recebem denúncias, e, às vezes, por não conhecer, aceitam essas denúncias e não checam. O grande problema é que foi feita uma denúncia aqui envolvendo 49 médicos, e aí eu culpo todos os vereadores. Citaram o seguinte, inclusive o senhor, doutor William. Ninguém conversou com nenhum desses 49 médicos. Ninguém foi lá perguntar por quê, gente. Olha que absurdo. Ninguém fez isso aqui. É uma coisa simples. São pessoas que todo mundo conhece. Ninguém foi lá perguntar por quê. Ô, doutor, o senhor tem no seu contrato aqui que o senhor tem que cumprir 80 horas. Por que o senhor está cumprindo 60? Por que aparece 60 aqui? É mais fácil vir aqui e falar defendo o povo. Por isso que eu assinei a CEI. Porque vai aparecer tudo isso. Falaram aqui semana passada também que tinham dois médicos condenados. Mentira! Um dos médicos que foi feito um PAD na prefeitura, a própria prefeitura anulou o PAD porque a pessoa que levantou o PAD rasurou o PAD. Adulterou o PAD. O outro foi condenado pela prefeitura e foi absolvido da justiça. Foi reentregado, como aquele funcionário que você falou, da Dengue, que foram reintegrados. Mais um minuto. O senhor tem direito. Então, gente, é muito fácil falar. É muito fácil vir aqui e condenar uma classe inteira. Porque quando falaram aqui que o médico era bandido porque não trabalhava 60 horas, está se falando de 2 mil funcionários da saúde que têm contrato por 36, mas por um acordo feito há 20 anos com o prefeito de Santos, trabalham 30 horas. Eles também são bandidos. E é isso que eles estão me procurando no meu gabinete e falando. 2 mil pessoas não prestam na saúde. Porque não cumprem o horário que está escrito no contrato. E depois eu que falo. Isso são dados. Outra coisa, eu desafio a história que quatro médicos deram a testada e a UPA parou numa sexta-feira. Só para o senhor saber, só para terminar, porque isso é importante, a pessoa que o senhor deu o prêmio de cidadão benemérito, doutor Itocágio, presta atenção, eu estou citando nomes, ele dá plantão toda sexta e ele nunca deu um atestado. Então é impossível na UPA do centro ter faltado. Eu não sei se o Marinho está aí hoje, que todo mundo conhece, eu gostaria que vocês conversassem com ele, que é o cara que mais vai na UPA, para saber se algum dia isso aconteceu. Doutor Helder. E junto com o doutor Itocágio, dá o doutor Jarbas, que nunca faltou. Está na palavra, doutor Helder. Então, gente, eu desafio a colocar os quatro médicos. Obrigado, doutor. Obrigado. E aí E aí E aí E aí